E aí meus considerados, vamos dar uma olhada rápida nesse HB20zão aqui Esse aqui é uma bicicleta, é um cretassauro, um cretino, 19-20, Prestige Será que é gostoso? Vamos dar uma olhada por dentro? Vamos lá, vamos ver se ele vale a pena Olha a chave presencial aqui de HB20, na cor vermelho, chocolate Porque é a versão especial Prestige, né meu considerado? Achou que o nome era à toa? Você aperta aqui no botãozinho, aperta no botões e ele liga, ó Tá pronta a marmita, a marmita tá pronta Abrindo ele já posso notar aqui o cheiro de plástico Hum, cheiro de plástico de gado 20, olha o plásticozão Cala a boca! A chave não está no veículo, tá sim, olha aqui a chave, seu burro Aperta aqui no botões, aí ó, ligou, ó, plástico Só plástico, né meus considerados? Plástico móvel Vamos ver o que ele tem mais pra oferecer além de plástico Fora ozinho automático aqui, tá vendo? Aqui tem os comandos do som Na esquerda, na direita tem aqui os comandos de cruise control e do computador de bordo Ele tem uma telinha ali centralizada, né? Inclusive ele tem, olha aqui, sensor da pressão dos pneus Tá marcando aqui 220, possível, né? Com esse motorzão 2.0 Bangador de elantra, aqui o ar-condicionado digital, mas só com uma zona, tá? Tem aqui até um carregador por indução, pra poder carregar esse iPhone seu, destruidor de baterias Nossa, esse carro aqui é de iPhone zero mesmo, viu? É carro de iPhone zero, olha, duas saídas de energia, duas tomadas, mais USB, mais carregador por indução É pra galera do iPhone Dois porta-copos aqui Aqui a porta PT, né? Tem que ter a porta PT Freio de nó e apoio de braço, bacaninha Multimídia dela tem navegação própria, né? Mas também aceita em Android Auto, Apple Car, né? Porque hoje em dia tem que ter tudo isso Aqui tem a água no rego É o ventilador de resfriador de banco Parece que tem água na bunda, quando você coloca no máximo, que é uma delícia Tem também start-stop destruidor de baterias Pra economizar combustível, porque o carrinho que bebe Vê esses motorezinhos Esses motorzinhos da Hyundai são bem robustos, mas são beberrões De segurança, meu considerado Ele tem seis airbags, airbags dianteiros pra proteger essa cara feia sua Laterais, de cortina, controle de estabilidade, controle de tração É um carrinho bem completo, né, cara? E é interessante o Creta, por quê? Porque ele tem um motor até bengador Porque atualmente, SUV compacto que anda bem Andador, que não toma benga de up TSI Tem que ser só as versões de topo, turbo, né? Não tem nenhum SUV compacto aí com motorzão grande Exceto o Creta, o Cretino, que tem esse 2.0 aqui de 166 cavalos Olha aqui o espaço traseiro O banco dianteiro tá ajustado pra eu sentar confortavelmente E ó, só fica encostando, tá? Mas não fica apertado Eu tenho um 82, tô aqui sentado atrás de mim Uh, gostoso Olha aqui Tem saídinha gelar saco também É um bom espaço interno, né? Xenão! Cadê o Xenão, meu considerado? Vamos ver os farol, vamos ver se tem Xenão Cadê o Xenão? Cadê o Xenão, meu considerado? Olha esse sol Nossa Senhora! Mais à frente aqui, raspa tudo Raspa tudo, meu considerado Raspa! Show, 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 show Esse aqui já é o último Creta, né? O último Cretino Maçanetinha cromada Traseirinha, ó Essa lanterna traseira que mudou nesse último Creta Ela ficou com esse detalhe aqui todo em LED Contornando E aqui no meio também mudou toda a lanterna traseira do Creta A partir do modelo 19, viu? Que veio essa lanterna traseira modificada A restilização do Creta O que eu acho bacana no Creta como carro, como SUV compact? Espaço interno principalmente, tá? Boa dirigibilidade E motorzão grande, bengador, sem ser turbo Pra você que é turbofóbico Que tem medo das turbinas Que tem medo de daqui a 10 anos ter turbina fumante aí, né? Só turbina fumando O pessoal louco querendo se desfazer dos carrinhos turbo Reclamações recorrentes dos donos de Creta, de bicicleta Consumo, consumo exagerado de Opala V6 Sim, ela bebe bastante Reclamação do câmbio, indeciso Ele não sabe o que é da vida Não sabe se quer segunda, que é terceira, ou que é quarta Alguns relatos também de falha no ar-condicionado, tá? Ele, inclusive, tem um recol no freio É bom você fazer esse recol Mas, no geral, é um carro bem confiável Assim como a maioria dos Hyundai Os 90% dos Hyundai são muito confiáveis Tanto de motor quanto de câmbio Mas sofrem todos com consumo elevado, beleza, meu? Considerado Falou? Até mais Rapidinha do Xanão Que delícia!